Antes de você chegar, ele já estava, a presença dele está aqui, só não sente quem não quer E eu sempre digo isso aqui, você só segue da mesma forma se você quiser Porque a presença se transforma, ela está aqui, vem, canta comigo assim nessa noite Entre no quarto, espere a glória, chegou a hora de falar com o que é verdade Tome o joelho e sinta a presença, que já tornou esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória de Deus E não se desvenha, se as lágrimas roarem E as batidas do teu coração acelerar É ele mexendo, o secreto da gente No lugar que ninguém conhece mais Só se o espírito, ele sabe, coral Se o espírito, ele sabe, o remédio pra curar Que o rei da tua mão, que canta aí no rio Jesus Tua presença é o teu machete Jesus Tua presença é o teu reter Jesus Eu não quero louco, nem claro, só quero insistir Eita, que bênção é essa? Presença que desce, não sou, tá construindo aqui dentro da gente De causa, repito, na alma e na gente sente Se você tá aqui, eu e quem fala, nem no sol, eu quero ver Sua presença, sua presença, sua presença Sua presença, sua presença, sua presença E não se desenha, suas lágrimas, suas lágrimas E as partidas do teu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente Num lugar que ninguém conhece mais Ele sabe, Ele sabe curar Ele viu, Ele sabe, o remédio da cura, a cura, a serida Jesus Tua presença é o teu, mas quero, Jesus Tua presença é o teu, eterno, Jesus Eu não quero louco, nem claro, só quero que te desculpe Eita, mas que presença é essa? É a presença que mexe voltando ao ponto aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma Eu já posso sentir ela aqui Eu já posso sentir ela aqui Eita, Jesus Tua presença é o teu, mas quero Tua presença é o meu Eita, Jesus Tua presença é o teu, eterno, Jesus Tua presença é o teu, eterno, Deus Tua presença é o teu, eterno, Deus Com a presença, com a presença, com a presença, com a presença. Pode começar a passear com a presença, pode começar a curar com a presença, pode começar a gravar com a presença. Pode começar a curar Pode começar a curar Aqui nesse lugar ele tem a presença Aqui nesse lugar tem presença Espírito Santo Aqui nesse lugar tem presença Aqui nesse lugar tem presença Essa presença de Deus vai dizer pra você É do Senhor E ele é o Deus de vida Deus de vitória Ele é o Deus de paz Deus de glória Ele é o Deus de paz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL